é o seguinte é o seguinte o que irmão quem foi por só para matar biel ok que que é isso se eu ver eu não vou denunciar gente para quem está entendendo a gente vai jogar hoje a mão que esse jogo maravilhoso aqui que é o seguinte ó a gente está dentro de uma nave com os tripulantes né temos aqui o tripulante nicolas que amarelo você sabe que o nicolas amarelo parece um teletubbies ela com o balão ela em cima tá vendo ó biel pode te mostrar uma coisa temos aqui o anubis entendeu opa temos aqui o arthur que é o breck que é o que está ajudando esse vídeo inclusive fala o john falou que o artigo edita mal treta de editora que agora mano entendeu porque tem dois editores nossos aqui jogando com a gente nosso nosso meu 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 não nosso né comunismo nosso o john o john o comunismo aqui temos aqui também o alex o alex olha aqui o alex olha 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 o johns johns e aí johns você tá bom tô bem mano então seguinte mano vamos começar esse amor aqui sem mais delongas já deixa o like aí galera se inscreve no canal se não for inscrito e vamos que hoje eu sou impostor aí galera já comecei como tripulante tá ligado então eu sou uma pessoa normal e eu vou ter que realizar minhas tarefas aqui mano um dos caras é um impostor tá ligado eles podem sabotar e também podem simplesmente aniquilar os outros jogadores então vou fazer nossa essa testa aqui primeiro na enfermaria e vamos esperar aqui enquanto fica preparado e vamos fazer as outras tarefas que temos aqui no motor inferior vamos ver aqui outra tarefa fazer vamos ver vamos ver como é que resolve isso aqui acho que já arrumei já eita olha já sabotaram a iluminação velho onde é que é a iluminação já arrumado também meus caras mas os caras estão tudo separado entendeu vou voltar aqui na enfermaria vamos ver se já tá pronto e ainda tá fazendo eita olha o anubis nossa vou ficar aqui com a alec com a alec vamos ver o que ele vai fazer com a arturinha com todo mundo perto não sei não hein eu tô achando que eu tô achando que é um anubis gente eu tô achando real que é um anubis deixa eu falar o anubis tá bem suspeito pra mim sei não mano tá um pouco suspeito entendeu sei lá outra tarefa aqui opa 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 eu sei o que foi que foi que que foi onde eu não duvido eu achei o corpo do do john lá no nos escudos os escudos onde é que ficam os escudos no canto direito inferior direito canto inferior direito é anubis o que que você tava fazendo você viu que eu tava na parte da esquerda do mapa o tempo todo eu até trompei 15 vezes diferente eu passei ali na administração você tava no armazenamento não tava negativo negativo ô nicolas não fui eu mano eu acho que é o que é o nicolas oxi porque ele foi o único que tava afastado tava vendo todo mundo tá ligado é andou uma galera junto não mas eu vi o nicolas eu vi o nicolas ali na segurança na segurança barra reator onde é que o jo morreu lá na direita direita embaixo eu acho que não a gente tem baixa onde no armazenamento no escudo eu acho que eu acho que foi eu acho que foi o anubis então meu voto vai para anubis tá ligado você botou no mim de graça mano não não foi de graça mano não foi de graça mano eu vou botar no anubis porque ele tá suspeito eu andei eu andei com a galera velho eu andei na parte esquerda fiz três que não reatou mano não sei eu vou voltar com anubis mas vamos lá eu não vou andar perto dele que isso eu não sei gente tá um pouco suspeito vocês estão vendo que o anubis ele tava andando pra lá e pra cá eu acho que é um anubis ele tá bem suspeito mas vamos continuar fazendo aqui nossas coisas vou na administração agora para ver o que que tá pegando ali vamos dar uma arrumada aqui passar o cartão para liberar tarefa concluída e vamos para elétrica resolver o anubis entrou ali vamos ver o que ele tá fazendo não sei não tá muito suspeito vamos ver que nem elétrica mas o john falou que parece ser o nicholas mano será que é o nicholas o alex não é que ele passou reto tá ligado eita vamos ver aqui ó você vai passar botado mano trinta e um quatrocentos e seis tá ok já mano eu acho que ele tá fingindo mano ou velho ou é o anubis ou é o nicholas vamos ficar por aqui vamos seguir aqui olha opa 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 que que foi que que foi sala de câmeras na sala de câmeras é o ruivo não era eu acho que é o anubis eu acho que é o anubis eu também acho que é o anubis eu acho que é o anubis eu acho que é o anubis eu por mano prova que não sou eu mano tava fazendo minhas testes mas se bem que tipo assim mano tô vendo com vocês ainda mano sabe o que que acha mano o alex vamos lá Nicolas o que você tava fazendo Nicolas eu tava na comunicação você tava na comunicação fazendo download mentira mentira é o nicholas é o nicholas ele acabou de se entregar mano você não tava na comunicação velho eu tava sim eu tava fazendo download que a gente é comunicação mano eu eu vou eu vou esquipar mas eu tô muito em dúvida entre anubis e o nicholas tá ligado mano olha biel você me viu fazendo a task do download que eu tava parado na frente do bagulho do download que você me viu sabe então aquilo ali era a task do download que você fica meia hora parado lá com o bagulhinho andando de um lado pro outro bichinho correndo então aquilo ali o cara que tava na câmera ele 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 morreu né mas ele ele me viu na câmera quando eu tava na navegação fazendo task fiz duas task o alex eu sei que não é mano mas eu vou esquipar mano olha o seguinte matou os dois dois editor eu acho que é o biel do nada não sou eu mano o nicholas tá voltando no anus eu tô achando que é o nicholas mano mano o cara que o cara que me viu fazendo as testes que morreu tá ligado na câmera eu tinha lixo muito 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 tá vamos ver vamos botar aqui ó principais suspeitos nicholas vão seguir o nicholas vão ver eu vou seguir ele que sei lá mano o nicholas tá um pouquinho suspeito não fez nada mas vamos vamos continuar fazendo essas coisas aqui né galera vamos tirar nossos campos aqui vamos na enfermaria ali para poder terminar nossa task né o teste tá concluído já praticamente ó tá fechado aqui e aí e aí e aí fala gente eu tenho certeza que é o biel eu eu tava olhando no negócio de eu como é que fala tava olhando no eu tava na enfermaria então não sou eu mano não me egeta você vai se arrepender eu não tô eu não sou eu mano não sou eu onde que ele tava não sou eu mano não sou eu não sei velho eu fui pra enfermaria andando pelo motor inferior não sou eu não sou eu não sou eu Alex se o nicholas morreu é o anubis não sou eu mano ou então é o Alex mano o Alex tá mentindo não não é o Alex mano o pior que eu não vi o biel velho não sou eu mano não sou eu velho não sou mano vocês são ridículo mano olha isso vocês vão se arrepender mano que não sou eu tá ligado ainda falei mano eu falei mano era o Alex mano era o Alex era o Anubis é do pai rapaz eu falei eu falei é do pai mano desde o inicio mano desde o inicio achei fácil achei fácil eu não acredito nisso mano melhor impostor do Brasil eu não acredito eu falei desde o inicio que era o Anubis mano eu sabia nossa mano agora é o melhor impostor de todos os tempos mano o primeiro já foi o primeiro já foi mano e aí 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 o melhor impostor de todos mano meu Deus do céu demorou mas cara fui lá e e e e e eu como impostor sou um ótimo youtuber entendeu mas é isso gente eu espero que vocês tenham gostado desse gameplay de Among aí demorou se vocês quiserem parte 2 eu posso trazer aqui no canal e ó eu quero você quer Nico? eu também eu também já fazendo então gente então ó beijo em relação a vocês tamo junto até amanhã é nóis e só vai